Fala aí pessoal, mais um vídeo pra vocês e hoje dando continuidade ao vídeo do N.T.Ultimate Sagas Já faz um tempo que eu gravei de sagas e eu vou dar continuidade àquele vídeo Que vai ser bem extenso porque tem bastante sagas pra se fazer ainda Então vamos lá, sem muita enrolação Digita a saga, lógico E vai aparecer a saga que a gente parou Fala com a Shizune que ela vai informar o paradeiro do Sasuke Foi isso que parou O último vídeo foi sobre a prova Chunin Que é uma parte da saga Pra você chegar a uma patente, vamos dizer assim, mais alta Você tem que fazer todas as sagas Por exemplo, se você quer chegar a ser um Anbu ou um Oinin Você tem que fazer todas as sagas agora Fala Rai pra Shizune Missão Ela vai dar a missão aqui, né Que eu não vou ler porque é muito chato Mas vou ler só o finalzinho aqui, rápido Os raptões cada vez estão mais longe Corra para o Vale do Fim e busque o Sasuke Tá, vamos lá para o Vale do Fim É... Só descer aqui, galera E é muito fácil de encontrar Tem gente que tenta ir pelo Minouro Se você for pelo Minouro, não vai adiantar Eu já tenho essa informação guardada há um bom tempo Porque antigamente, quando eu era bem viciado Eu tentava ir pelo Minouro E não dava certo E eu não entendia É porque você tem que vir Pelo caminho mesmo aqui Fazendo o mesmo caminho Igual no anime Não é Vale do Fim, beleza? Você vai subir aqui e vocês vão encontrar Vale do Fim é o Valley The End Acho que é assim que tá lá no Minouro Eu não sei pronunciar, galera O meu inglês é muito ruim Mas é isso aí Vocês vão encontrar uma série de personagens aqui Daqui a pouco Então, você tá chegando lá Então, se for chegando Aí começam a aparecer os personagens A gente já sabe que tá... Que tá vindo tudo certo Até agora nada Então... Começou, galera Quando começar a aparecer essa Tayuya E esse Jirobo Acho que é assim que é o nome deles Esse é o momento Que... Que a... Vocês vão saber que a saga Tá correndo bem Vocês vão matar esses... Esses bichos aí, né? Que é da saga Sasuke Faz parte Foi quando raptaram o Sasuke Que... Orochimaru fez toda aquela enganação pra ele, né? Pra ele ir pro lado do mal Que era o lado do Orochimaru Isso aconteceu no Naruto clássico Pra quem não assistiu E é isso aí Todos esses caras aqui São o quarteto do som Por último aqui tem o Kidomaru Que é o cara da... Da... Se eu não me engano, é... O cara da aranha É isso aí Desculpa a enrolação Deu bug na minha mente E o último aqui é o Kimimaru Penúltimo aqui é o Kidomaru Kimimaru é o cara dos ossos Que é amigo do Jugo No Naruto Shippuden E Kimimaru foi o mais fortinho, né? Era o que lutou com o Lee E Lee... Na verdade ele lutou contra Gaara E Lee ajudou o Gaara Foi isso mesmo Lee já tinha perdido pro Gaara, né? Foi tipo uma reconciliação dos dois E foi isso aí, galera E aqui no N.T.Ultimate eles representaram Muito bem essa saga Ficou bem, é muito legal É o sistema de saga aqui do N.T.Ultimate O que deixa a desejar é Que o Otis se torna muito abusivo Por não ter um... Muito... Como posso dizer? Muito update É isso Mas recentemente aí Tá pra chegar um update Mas não é isso que interessa nesse vídeo Então vamos lá Sobe aqui, né? Entra no portal lá Que eu não vi Eu não percebi Que eu entrei no portal E a gente traga mais uma vez aqui Pra ver o que aparece Continua a jornada pelo Vale do Fim Vai escolher o lugar Até achar o Sasuke O Sasuke vai tá Mais ou menos Por aqui Com toda certeza Ele vai tá ali na cachoeira Bom, ele sempre esteve lá, né? Bora, pro Sasuke tá É isso mesmo Ele tá aqui Aqui tá ele, cara Ele é um pouquinho fortinho Então Se você não tiver uns itens muito bons Toma cuidado aqui, beleza? Que vocês podem se prejudicar Vou matar esse Otário É o Sasuke Quando lutou com o Naruto Ele tava nessa forma aqui, né? O Naruto perdeu e tal É... O Mata ele já tá Não tem muito life Porque também eu tô no level 400, né? Não tem um set full Como eu já falei em muitos outros vídeos Mas é isso Aí aparece um portal aqui, né? Você entra no portal E vai aparecer o Haku Que não tem nada a ver Na verdade, galera Aparece o Haku Porque é o normal do mapa Do NP Ultimate É o seguinte Se eu vou digitar a saga mais uma vez Aqui vai aparecer Fale com o X1 novamente Pra ela entregar o relatório da missão Você terminou a missão E vai pegar o relatório Eu vou dar uma pausa Porque aqui eu vou ter que voltar Pra Conor, galera Não é nada difícil Eu acho que todo mundo Sabe voltar pra Conor daqui Vocês vão... Vocês estão aqui em South Forest Vou até aqui pra vocês se identificarem Pronto Aqui vocês só saem descendo tudo Vocês vão encontrar... Se encontrar muito bem nos Renegades No Kenin Esses bichos aí, tá ligado? Vou dar uma pausa Aí, galera Desci tudo E aqui, como eu falei Estamos em South Forest E eu vou dar aqui, né? Pra o pessoal não se perder muito Só... Daquela ponto onde eu parei Eu só fiz descer, galera Só foi descer mesmo e pronto Desci tudo direto Fala raiva E vai pra Conorra E falar com a Shizune, né? Shizune ali Fala com ela Cadê? Sobe Vamos lá falar com ela mais uma vez Fala hi pra ela Lógico Missão mais uma vez E o relatório Da missão Opa, escrevi errado Hum, entendo Então o Sasuke não foi raptado E sim fugiu de Conorra Por conta do Pup Obrigado pro seu relatório E toma esse dinheiro de bônus Aí você ganha 20G Ou é 30, sei lá Não sei Beleza E concluiu a saga do Sasuke aqui É... Como eu tinha falado, né? O Orochimaru que inventou tudo Pro Sasuke ir pra... Pro lado dele e tal Eu não lembro muito bem Saga mais uma vez E falar com a Shizune Pra pegar mais uma missão Beleza? Vamos pegar mais uma missão Missão Tá Temos o relatório Do caso É que a Gara foi raptada Por um membro da casa Você deve ir imediatamente Para a Suna E lá vocês receberão Instruções de... Instruções Quando eu terminar a sua missão Me entregue o relatório Sua missão já foi dada Anda logo Vai para a Suna Gakure Creio que Temari Esteja lá Para explicar a situação Tá Isso aqui já foi pra... Já pularam para o Shippuden As sagas São muito resumidas Então Já estamos no Shippuden, né? Então Vamos no Minoru Vai pra Suna Hai Suna Yes Isso aí Vamos subir pra aqui Pra direita Que vai estar lá A Temari Isso aí Não sei se eu estou em condições De fazer essa saga sozinho Que é um pouco difícil Tá bom Você fala sabendo, né? Você fala sempre que está Um azul mais escuro Sabendo Capturado Vamos Se vocês puderem ler aí, galera Vocês leem, beleza? Mas como eu tenho que dar uma resumida Então Vamos indo Vocês vão aqui, galera Vocês vão encontrar inúmeros boss Então não venham sozinho Fazer a saga Kazekage Essa saga aqui É a que dá Entrada pra saga Pra saga não Pra vocês entrarem No Covil da Akatsuki Então é uma das sagas Que o pessoal mais faz Ou pelo menos Quer chegar nela, né? Então, galera É o seguinte Tomem bastante cuidado Eu estou vindo sozinho Então eu não garanto Que vai ser 100% Que vai dar certo aqui, beleza? Mas vamos lá Vai subindo aqui Vocês vão encontrar um Itachi Bom Corram desse Itachi Façam o máximo pra correr dele Eu vou correr aqui Tomara que dê tudo certo Ih, já está atrapalhando aqui, né? Essas bichas Mas Eu acho que eu consegui correr dele Consegui Opa Cuidado pra não morrerem Estou quase Mata os bichos Eu fico mudo Quando eu estou matando os bichos Fico Paradão assim Olhando Mas é isso aí, galera Vocês tentem correr desse Itachi Não tem por que matar ele Não vai ganhar nada com isso Não vai ganhar XP Nem nada XP é muito pouco Que ele dá Então não vale a pena matar Não mata Uma dica Se quiser matar, mata Problema seu Mas é isso aí Vocês entram aqui e vão encontrar o Sasori Galera É meio chato de matar esses Sasori Mas vamos lá Galera Agora vocês vão entrar aqui E vão matar esses Sasori É o seguinte, galera Esses caraços Eles são muito Mas muito chato Eu dou a dica pra vocês De não deixar acumular muito Esses caraços Ou caras Porque são Muito, muito chatos Atrapalham muito E Matem alguns Mas ele fica sumonando Muitos e muitos E muitos Então é complicado De matar esses Sasori Sozinho Procure vinha com alguém Aqui Porque tá fogo Ataquem o máximo que puder ele De longe Ou sei lá Porque Ele vai juntar um monte de bicho em você Se você ver que tem mais de 4 Ou 4 ou 5 Assim Você não deixa, tá? Vocês matem logo Porque Não vai dar certo Não vai mesmo É isso aí Eu vou ficar aqui matando E Quando eu terminar de matar Eu volto Bom galera Matei Tô matando, né? Tá no finalzinho Matei Pronto Vocês vão entrar no portal aqui E Aqui Começa a ficar um pouco mais difícil Beleza Vocês vão andando aqui Toma cuidado nessas Spider Ou Arranha Do jeito que vocês querem falar Querem falar Todo mundo sabe que é do Deidara, né? Eu acho que a maioria sabe E é o seguinte galera Vocês vão Vão correndo mesmo Não precisa matar esses bichos Na verdade Se eles explodirem perto de você Você vai tomar um hit muito chato E Isso aqui é que é o problema galera Tá vendo esse monte de aranha Se juntar e você Explodir Você vai morrer fácil Por isso que eu digo Não vem sozinho Fazer a quest Prazer caro Se você tiver um bom set Um bom set full E Bastante potion Aí você pode fazer sozinho Mas como Se for igual a eu aqui galera Set free Não vem, tá? Você pode ser um bom jogador Mas Quem sabe, né? Você pode até passar Bom, eu não passo Eu não consigo E O bicho que vai vir Daqui pra frente É meio óbvio também É o Deidara Eu tô tentando procurar ele aqui galera Porque faz um bom tempo Que eu não jogo Intel Ultimate E eu não fiz essa quest Faz um bom tempo Também Mas ele tá por aqui galera Já já ele dá as caras O Deidara Vocês vão procurando aqui Rodando todo esse campo Que vocês vão encontrar O Deidara Beleza? E quando encontrar É aí que Tá galera Não é tão difícil Matar o Deidara Aqui tá ele Mas o problema É Ele vai ficar Summonando Esse monte De Spider Aí Se elas explodirem em você Junto com o hit dele Vai ser complicado Porque vocês vão morrer fácil É isso que eu tenho pra dizer Vocês tão vendo ali Que o hit já começou E eu tô com alguns potions Então eu posso usar isso Vocês vão precisar usar Mas galera Se não tiver potions Vocês vão morrer Tá ligado? E é isso aí Vamos lá Vamos tentar matar o Deidara Deixar rolando aí Pra vocês verem Que é complicadinho Eu não tô com o set full Já falei isso Mas se vocês tiverem Vocês vão conseguir fácil Até que tá dando Pra matar ele aqui E eu acho que eu vou conseguir Tomara que eu consiga né Mas eu já quis passar Tudo pra vocês Eu dei um Pequeno erro aí no vídeo Eu dei uma pausa sem querer E não percebi E vai ser lá Vai ser fogo isso Porque se vocês perderam Alguma coisa Vai ficar difícil Fazer um vídeo de novo Porque Vou ter que chegar Em um outro personagem Nessa saga Pra poder gravar tudo de novo E eu creio que Isso é meio chato Mas eu acho que Isso aqui tá bom E é isso que eu queria Passar pra vocês Terminar de matar aqui O Deidara Vai dar tudo certo Tá dando tudo certo Já né E toma um combo Isso Gostei Vamos lá Entra no portal Entrando no portal Você resgatou o Gara E Tá aí Ele vai falar Você digita Grato E Areias E é isso que eu tenho Pra passar Pra vocês Nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado E eu vou Dar continuidade Às sagas Galera Acho que vou chegar Até um certo ponto Até o final Das sagas mesmo Que o pessoal gostou E Teve um feed legal Beleza Espero que tenham gostado E fiquem na paz Até a próxima